Ou então, junto com a Lívia de Oliveira, por exemplo, né, você tem abordagens que tem algo em comum, mas que são tremendamente diferenciados, ou um Werder, né, ou uma arândola, que com a idade, não importa a idade, é um dos grandes geógrafos brasileiros hoje já, e terá um papel na geografia brasileira dos próximos 30 ou 40 anos. Eu brinco com ele que ele só pode ter um projeto botão de 2037, não é possível. É, às vezes eu falo com ele que ele é uma espécie de Cristofolete da geografia brasileira hoje, né, mas enfim, não, eu tô brincando um pouco, mas você pega os ingleses que trabalharam com a geografia humana, porque eu pensei um pouco, porque eu convivi com alguns, alguns eu traduzi, o Gold, por exemplo, né, o Gold e o, como é que era, o outro é o... White. Não, White eu não conheci, o Dickinson, por exemplo, que escreveu um artigo comigo, de estudo de percepção de comparativo de paisares antigas e novas em Minas Gerais. então, primeiro, é uma geografia que é plural, segundo, é uma geografia que não tem uma orientação epistemológica rígida, nenhuma, nenhuma, e terceiro, é uma geografia que abre caminho para pontes que a geografia ligada aos grandes paradigmas do meados do século XX, segunda metade do século XX, tinha esquecido. principalmente a arte e outros aspectos, a religião, a psicologia, né, que tinham sido a filosofia, a geografia humanista, não que as outras, o positivismo para os geógrafos quantitativos, a marxismo, né, o marxismo para os outros, mas ela não é também uma orientação filosófica única dentro da geografia humanista, você tem várias correntes filosóficas, tanto que vão desde um Rússia ou Merloporty até um Foucault, né, olha pra você ver que leque, né, os alemães e tudo mais. Então, pra resumir, é, a minha, minha opção, em grande parte, de trabalhar com a geografia humanista, mas não apenas com ela, porque também uma coisa precisa ficar clara, eu nunca deixei a geografia como um todo pra, eu não posso falar que eu seja um geógrafo humanista, eu não me considero um geógrafo humanista no sentido partidário. Eu acho que a geografia humanista, primeiro, é a mais, a mais plural das geografias hoje, a geografia humanista é um ponto de chegada e ela tá muito de acordo com a pós-modernidade. Outra coisa, a geografia humanista, pra mim, é a mais bonita, tá mais ligada à arte, é uma das poucas geografias que abrir caminho pra uma conexão e não apenas conexão, uma colaboração com a arte. E aí eu aproveito pra falar nessa entrevista com você da minha ligação afetiva, e agora eu falo, afetiva como pessoa, como geógrafo pra literatura de viagens, por exemplo. Eu não poderia trabalhar literatura de viagens num paradigma crítico. Ou se poderia, seria muito diferente. Eu teria muito menos liberdade. Eu, muito menos um paradigma positivista. No entanto, na geografia humanista, eu posso trabalhar, e mais, eu posso trabalhar com todo tipo de viajante. E nesse momento, depois de trabalhar alguns anos com o Juro Verme, eu tô trabalhando com os viajantes árabes da Idade Média. Quem que me impede de fazer isso na geografia humanista? Ninguém. Ao contrário. Ao contrário. Então, é uma geografia mais bonita, é uma geografia mais interessante. E por último, é uma geografia que tá muito mais na escala dos homens do que a qualquer outra geografia anterior. Talvez, como diz Anne Butler, talvez a que estivesse mais próxima dessa seria a geografia francesa e alemã, principalmente a francesa. Na sua origem mais verdadeira. Uma geografia que não seguia sistemas filosóficos rígidos, em que a percepção era importante, tanto o testemunho do viajante era importante, quanto o cientista que ia medir. Então, eu tendo uma ligação muito forte com a escola francesa, e já vendo o lado humanista na escola francesa, pra mim era muito fácil, depois, adotar a geografia humanista. Ela é a última fronteira atual, como diz um dos precursores, né? A terra incógnita da cabeça, que tá dentro da cabeça. Não tem dúvida nenhuma. Que ela é a última etapa da geografia, eu acho que não. Mas o mundo vai continuar evoluindo e outras geografias virão. Eu traduzi esse artigo pra geograficidade na próxima edição. O Eduardo, posso fazer isso? Tá vendo? É do... Qual deles? É o... O do Wright. Wright, pois é. Exatamente. De 46. Você lembra? Eu só lembro de algum autor que te... Te ficou? Olha, a geografia francesa, como um todo, ela tem muito a ver com a... com a minha opção, depois, pela geografia humanista. Mas... você quer ver? O Dardello... eu li o Dardello muito cedo. Eu tenho uma cópia xeroxa antiquíssima do Dardello. Eu acho que ele teve um papel muito significativo. O Toan, sem dúvida nenhuma, tanto com a tradução da Lívia, quanto com outras obras que não foram traduzidas. Tem artigos do Toan antigos que são muito interessantes. Tem um autor americano, que foi presidente da Associação de Geógrafos Americanos, que escreveu um artigo sobre a geografia regional, em que os aspectos humanísticos estão lá, e a geografia... a geografia regional, ela tem um lugar para a geografia humanista, que é muito significativo isso aí. Alguns autores ingleses, por exemplo, autores como o... por exemplo, aqueles de um grupo inglês que o Peter Gould fazia, Peter Gould, e outros, o Gould também, e o próprio Dickinson... teria que fazer um esforço de memória aqui... o Pocock, por exemplo, tem uma... eu gostei demais quando eu descobri o Pocock, há uns 20, 25 anos ou 30 anos atrás. De modo que eu não me fixaria num autor que eu pudesse seguir, mas num conjunto de autores, sem dúvida nenhuma. E, no Brasil, o papel da Lívia é inegável, mas eu citaria outras pessoas junto com ela. Por exemplo, alguns que foram orientando-os dela, que eu cito sempre, o Lineu Bley, lá de Curitiba, e a Lucie Marion, os dois que eu tive o prazer de participar da banca, a convite da Lívia, né? Eles são pioneiros aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. De modo que... E o desafio do senhor fazer aquele curso de especialização aqui, ele marcou uma geração aqui. É, e ele foi muito... também foi muito... e aquele curso teve muitos obstáculos, você sabe? Imagino! É, é um curso que começou em 86, 87. 87 eu tenho certeza. Em 86 eu acho que já estava na escola também. Ele... é... eu tinha... aquele curso resultou muito no contato meu com... ah, um geógrafo que eu não posso deixar de falar dele também, é o próprio professor Gervais, ex-francês que eu quero mencionar, porque não somente ele teve influência, não somente na minha opção pela escola francesa, na minha ida para a França, como também ele foi a primeira pessoa que falou o espaço percebido, que eu ouvi falar. Ive, Ive Gervais. Ele teve um... ele escreveu um artigo pioneiríssimo na década de 70, que eu não estou me lembrando aqui o ano exato em que ele escreveu esse artigo. Foi pioneiro aqui no Brasil esse artigo dele. Foi das primeiras coisas que foram escritas. E aquele curso da especialização no IGC, que foi... que antecedeu a criação do mestrado lá... o mestrado foi criado paralelamente, quase. Em parte antecedeu, em parte paralelo. Teve também... nessa época eu tive um... não posso deixar de falar da influência dos ingleses, esse que eu estou falando. É o... esse grupo... tinha um em Oxford. Era um grupo que o Popoc tinha um papel muito importante, que eu traduzi trabalhos dele, sobre a geografia da percepção, que era um... inclusive era um termo que a Lívia não aceitava. Ah, entendi. E não é um termo meu, é um termo deles, dos ingleses. E não é só dos ingleses, os franceses também usam esse termo. Mesmo que ela tenha razão, é um termo que as pessoas usam, independentemente dela ter razão ou não. As pessoas usam, né? E não é gente qualquer. É pessoas com autoridade na pesquisa geográfica, né? E o grupo que compôs esse primeiro curso, todos esses nomes que eu falei aí, brasileiros, a Lívia, a Lucie, o Carlos Augusto, que mesmo não sendo um geólogo declaradamente humanista, teve uma influência também muito grande, o Carlos Augusto não teve. Seria injusto não lembrar o nome dele. E depois, aqui em Minas, na verdade, eu acho que a cultura dos mineiros, a própria... o jeito dos mineiros, ela é muito favorável à geografia humanista. E não tão favorável às outras correntes da geografia. Isso tudo explica um pouco o fato de eu ter trabalhado aqui, né? Nisso aí. Agora, houve problemas no caso do curso nosso de percepção, porque era a percepção do espaço urbano. O primeiro obstáculo foi um obstáculo institucional. O diretor da Escola de Arquitetura era membro do Conselho Universitário que ia aprovar o curso e falou que espaço urbano é privilégio legal dos arquitetos. Então, eu tive que mudar o nome. Tive que mudar o nome, mas não mudei o curso, né? O curso continuou o mesmo, só que eu chamei de... como é que eu chamei? De estudos perceptivos em geografia, uma coisa assim. E convidei alguns professores da arquitetura por isso também. Uma estratégia também. E, aliás, eles acabaram tendo um papel importante. Uma delas é Stael. Stael que acabou fazendo, publicando muita coisa em percepção. Me ajudou na tradução dos ingleses. Depois fez uma tese lá na Escola de Arquitetura da USP. Como é que ela chama? Ela tem um nome diferente. Uma hora você olha lá, porque eu não tô me lembrando. A FAL? Isso. Exatamente. E eu fui da banca dela lá, depois, a Stael, que era da Escola de Arquitetura aqui. Esse foi o primeiro obstáculo de ordem institucional. E depois nós tivemos problemas porque havia... havia geógios de outras... outros paradigmas que viam com muito maus olhos esse tipo de curso. Que não ajudaram em nada, lá dentro do próprio Instituto de Geosciências. Alguns colocaram dificuldades. mesmo assim o programa se desenvolveu. Só deixou de existir porque eu me aposentei na UFMDS. Senão, esse programa de especialização continuaria. E outra coisa, o mestrado lá, que eu estive muito envolvido na criação e depois fui o primeiro coordenador dele, mestrado, ele tinha como linha de pesquisa, desde o começo, a Geografia Humanista. Tanto que as minhas três primeiras orientações, foram as primeiras orientações que eu fiz. Todas três eram de Geografia Humanista. Eu me lembro até hoje. E te falo de cabeça. Um era de um arquiteto que trabalhou com a floresta, percepção dos idosos que moraram na floresta. Ah, a floresta do bairro. É, o bairro da floresta, aqui em Belo Horizonte. A outra era uma revitalização do centro de Belo Horizonte. E a outra era sobre a geografia física de Belo Horizonte, mas com aspectos de percepção também. Como é que as pessoas viam o sítio de Belo Horizonte? Então isso foi feito lá e depois a Geografia Humanista, num dado momento, acabou sendo a principal linha de pesquisa. Depois é que hoje praticamente nem tem mais. Você tem a Doralice, que hoje ainda produz alguma coisa com isso. E tem mais uma outra pessoa que ajuda, mas hoje não é uma linha forte lá no IGC. Acho que em linhas gerais era isso que eu tinha de falar. Era isso que você estava...